A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Sonhei que você me beijou Num sofá de setinha Acordei meio assim, suspirando demais Será que eu nasci pra sofrer? Segunda-feira vou mudar Meu destino Juro, ei de me dar bem Juro, vou mandar cartão Eu vi na TV Uma atriz fazendo amor Ela olhava um ator Como eu olho você com Cara de quem está no céu Papel de boba só se for Em Hollywood Juro, eu fiz o que fude Juro, vou pro Galeão Eu juro Que dias melhores virão Dias melhores virão Dias melhores virão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau